Você vai ver na edição de hoje o grave acidente registrado em uma cidade do nordeste de Minas, onde uma carreta tombou em cima de uma casa, matando um idoso. Em Governador Valadares, quem matou um rapaz de 19 anos efetuando mais de 10 disparos de arma de fogo? O homicídio aconteceu no bairro Vila dos Montes. O descanso de grande parte da população do leste de Minas nos dias de folga nesse período de recesso. E a gente vai falar também da vitória do Esporte Clube Democrata, que colocou a Pantera como líder do Grupo C no Campeonato Mineiro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record